PV Artilheiros A gente tem trabalhado bastante principalmente no quesito finalização e essa bola não está entrando. No final do jogo teve aquela de Richasco, ele tirou de pé, uma de Bahia na falta e diversas oportunidades, o próprio com o Thiago. Então, se você está trabalhando, fazendo um trabalho sério, uma hora essa bola vai entrar e eu tenho certeza disso que as vitórias vão aparecer e a gente vai buscar essa classificação. Vamos para a contabilidade. Jogo lá em Tombos, o Ferroviário perdeu, quatro chances a favor do Ferroviário e derrota na sacola 3x0. Jogo em Jacuíque, foram 12 chances que o Ferroviário perdeu e derrota na sacola 1x0. Hoje aqui eu contei chance de gol, foram sete. O Ferroviário teve sete chances claras e empatou o jogo. Ou seja, o Ferroviário está criando, está faltando o pé que balança a rede, né? É verdade. Só duas oportunidades já eram o suficiente para nós sairmos com o ponto necessário e esses três pontos nos garantiam a primeira colocação. Nos resta agora é trabalhar. Eu não entro em campo para colocar a bola para dentro. A gente trabalha. Quando a equipe não cria, aí você pode reclamar até dos jogadores. A gente teve até parabenizando pelo empenho, pela garra. Até os próprios jogadores que entraram, entraram bem. A equipe adversária parabenizando, dizendo que foi a melhor equipe que jogou até agora. Mas o que vale é números. Números é o que eu falo para eles. Não adianta, né? Porque o torcedor em si, às vezes ele não vê o jogo, às vezes ele não vê o jogo e sabe só do resultado. Mas a equipe fez um grande jogo e, infelizmente, não saiu com resultado positivo. Eu não vejo os treinos e nem sou quem escala. Mas eu sei que o Ferroviário trouxe um jogador da Internacional de Alimeira chamado Marcos Vinícius. Marcos Vinícius parece que teve uma oportunidade só. Como é que está esse atleta nos treinos? Por que não é escalado, hein, Diá? É porque o problema da nossa equipe não é ali, no setor de armação, nos volantes. Eu tenho o Wesley, né? Eu tenho o Viana, que está muito bem. Eu tenho o próprio Hermeson, que chegou, né? Então, Marcos é um segundo homem de meio. E eu acredito que os jogadores que estão ali, eu estou totalmente tranquilo naqueles jogadores que estão atuando. Isso aí não tem nada a ver com os gols perdidos. O problema do Ferroviário é a falta de gols ali na frente. E esse menino que chegou de São Benedito, de 17 anos, você viu? Foi você que pediu para assinar o contrato dele também, ou já? É, foi... Viajei, né? E... Resolvi alguns negócios particulares aí. Meu, e Felipe ficou trabalhando ele aqui na semana, né? Ele já tinha sido aprovado no Peneirão, e Felipe viu, né? Chamou para treinar junto com o profissional, né? E vem agradando bastante. Um garoto de 17 anos, que tem muita qualidade. E eu tenho certeza que é um jogador que ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor do Ferroviário, porque é um moleque, além de ser muito bom jogador, uma técnica apurada. E por isso que a gente pediu para profissionalizá-lo igual a Tiwan. É o Breno, tem 17 anos, eu de São Benedito, é meio atacante. É duas coisas. O garoto precisa ter personalidade, e você, como treinador, precisa ter peito para lançá-lo no gramado, né? No jogo. É verdade. A gente tem colocado, você vê, talvez a nossa equipe seja a equipe mais jovem da competição, jogadores de 20 a 21 anos, a gente não tem dificuldade nenhuma de lançar alguns jogadores, a gente só não pode colocar, muitas vezes, numa fogueira, para o garoto ter que resolver, né? Então, a gente tem que ter cautela, justamente, para colocar o jogador na hora certa. Sequência do Ferroviário agora. Um fora, Paysandu. Depois volta para casa, pega Manaus em casa, Floresta em casa e o Botafogo da Paraíba em casa. Nos quatro próximos jogos, um fora e três em casa. Dá para projetar um setor positivo nos próximos quatro jogos, Odia? Primeiro, eu tenho que pensar no próximo jogo, que é o Paysandu. Então, vamos trabalhar em cima do Paysandu e depois a gente vai pensar nos outros três jogos. Se fizermos um bom resultado lá, vamos trabalhar em cima dos outros três jogos. O que precisamos é pontuar fora também para ir buscar essa classificação. Muda alguma coisa, Mangueirão, Curuzu? O jogo será na Curuzu. Não tem problema nenhum. Se furar quatro buracos no chão e colocar duas tábuas, eu vou jogar em qualquer canto. Obrigado, Odia. TV Artilheiro